O próximo dispositivo tá aqui. Está na hora de mexer na terra como um arborista, jardineiro, paisagista, de novo. Estágio 2 é colha-frutos de brotos da realidade. Aqui mesmo, perto da linha Aja Lotus, vai ter muita, muito broto que você pode pegar. Tem um aqui, vamos ver se dá. Opa, dá. E desse jeito a gente conclui mais uma tarefa. Se você for comprar alguma coisa na loja, me apoia Macaco Gamer. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Tchau.